Salve, salve sim viciados, aqui quem fala é o Rick E no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês o mod Despedida de Solteiro É um modzinho aí pra galera que gosta de ter um pouco mais de realidade no jogo né Tem muita gente que joga The Sims aí, imitando bem a vida real e gosta desse tipo de mod Que deixa o jogo mais realista né galera Eu confesso que eu também gosto desses mods, eu acho interessante Então nesse mod galera, você vai poder dar uma despedida de solteiro Inclusive contratar uma dançarina ou um dançarino se você for uma mulher Pra tá animando a sua festinha aí, beleza? Então vamos conferir esse mod agora, já deixa seu like aí no vídeo E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal Beleza galera, vamos começar então essa festa Tá um pouco cedo pra dar uma festa, mas né, vamos começar cedo que é bom Ó, primeiramente galera, vocês tem que tá noivo, viu? Se você for uma menina tem que tá noivo, vocês tem que tá noivo Porque senão não dá pra dar uma festa de solteiro Feito isso, estando noivo, basta pegar o telefone e marcar uma festa Vamos lá, planejar um evento social galera, olha só Vou ligar aqui ó, pra planejar nossa festinha de solteiro aí, despedida de solteiro Eu tive que fazer o noivado às pressas aqui pra conseguir liberar a festa Ó, ela está aqui galera, ó Festa despedida de solteiro, ó Vamos lá, escolher Pronto, ó, vamos aqui ó, planejar um evento social Vamos lá, vamos lá Quem é o solteiro? Ela tem um menu diferente, ó Solteiro, solteiro, convidado, dançarina, mixólogo e provedor Ó, vamos... O solteiro sou eu, né, meu sim Vamos marcar aqui Vamos convidar galera, como é uma atividade de solteiro, vamos convidar só homens Ah, é, vai convidar só os amigos O dançarina galera, aqui Se você for menina, você escolhe um rapaz aqui pra dançar pra vocês na festa Como é o meu sim, né, que eu tô fazendo pra ele Vamos escolher aqui uma dançarina A Natasha, que eu já deixei pronto pra me escolher ela Vamos contratar um mixolo, porque a gente tem um barzinho ali Então não custa nada pro mixolo, beleza Certinho, vamos escolher a nossa casa A gente pode dar festa no bar, tá vendo, ó Tem opção de bares aqui, boates Mas, eu acho que eu vou dar essa festa aqui em casa Pra poder tá mostrando o modzinho direitinho pra vocês Porque se eu der essa festa aí em outro lugar Pode ser que confundam vocês aí, ó Ó, a roupinha que eu tô Eu coloquei uma roupa que parece de segurança Por que eu não vou com uma roupa mais bonita, né? Ó, a nossa dançarina tá chegando galera A Natasha, ó Ocha, e aí Natasha? Belezinha, vou entrando minha gente, vou entrando E tem uma interação nova galera É, com a dançarina, ó Eu vou clicar nela E olha aqui galera, deixa eu achar aqui, ó É, pedir dança sensual Tá vendo aqui galera, ó Pedir dança sensual Ela vai tirar a roupa galera Vai fazer uma dança rapidinho, olha só Não se preocupe que já vai estar censurado, ó Aí ó, pediu Olha lá galera, ó Olha isso galera Ela tira a roupa e fica dando umas reboladinhas na frente dele, ó Cara, muito legal Chega aí amizade, chega aí galera Vamos entrar todo mundo pra cá E agora temos alguns objetivos galera, ó Esse aqui eu achei interessante, ó Eu tenho que anunciar o noivado com dois amigos Socializar, tomar bebidas Essas coisas de festa mesmo Uma coisa que seria legal aqui galera É paquerar a nossa dançarina, né Deixa eu ver se tem interações aqui Eu quero ver galera Se tem como eu paquerar ela Como é isso que vai dar, ó Vamos esperar aqui Quero românticos Ahn, paquerar Tem opção paquerar Olha só galera Olha, tá dançando pra todo mundo ali, ó Falei com você galera Pode dançar pra todo mundo lá na festa, ó Tipo, né A dançarina Então os outros convidados podem também interagir Ela tá aqui pra animar a festa Mas nada impede de eu dar uma paquerada nela, né Porque eu sou desses Mas vamos lá Eu quero paquerar Paquera lá lá Cadê o cara? O que ele tá fazendo que eu não tá paquera? Vai lá paquerar Ah, eu acho que será que é porque ele Não dá Vou beijar a mão dela Vamos ver se dá Pô, eu tô querendo paquerar ela ali Eu vi um barulhinho Será que é a minha noiva que tá por perto? Não, né Beleza, vamos continuar aqui Vai mais escolhas Romântica Vamos oferecer uma rosa E vamos paquerar Será que a gente consegue dar uns pega nela, galera? Olha Ela já tá cheia de amores pra dar, hein? Ah, eu vou paquerar mais Pose sensual Vou aproveitar que ela já... Opa, peraí Primeiro beijo Ó, galera Vamos beijar a dançarina na festa Na nossa despedida de solteiro Olha aí Cara, mano Esse é cachorro mesmo, hein? Os Sims são cachorros aqui Pegamos... Ah, mas eu acho que na despedida de solteiro Você pode pegar a dançarina Eu acho que rola isso também, né? Os caras fazem a despedida e pegam Bom Eu não sei, galera A festa vai ficar rolando aqui Não sei como é que é Os dois agora estão no maior love, ó Acho que eu vou até trocar de rosa De noiva Por que eu tô falando isso, galera? Porque eu fiz noivado aqui Com qualquer pessoa aqui Só pra poder fazer o vídeo pra vocês Então eu nem sei com quem que eu tô noio Eu entrei aqui aleatório E noivei com alguém Só pra poder ativar a festa E mostrar pra vocês, beleza? Próxima vez eu vou tentar fazer uma festa Numa boate Numa discoteca E daí vai ficar bem legal, hein? Bom, galera Então deu pra mostrar o modzinho pra vocês É bem básico Ele tá traduzido já Tá todo em português, beleza? Baixem aí E deem suas festas aí, ó Com as suas dançarinas Ou dançarinos aí, beleza? Se vocês gostaram Deixa aquele like Que ajuda muito o canal, galera E também ativa as notificações E caso você ainda não seja um inscrito Se inscreve para não perder os próximos vídeos Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau! 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 Tchau!